Olá, pessoal! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui tá tudo bem, graças a Deus! Começando mais um vídeo, um vlog, né? Um pouquinho aí do meu dia, uma partezinha do meu dia, né? Porque não dá pra gravar tudo, né? Mas vim aqui com mais um vídeo pra vocês, vou dar uma organizada aqui na cozinha, tá? Não é faxina, é só organização mesmo. Tô precisando limpar o micro-ondas, organizar o meu armário de potinho, né? De potinho de plástico, essas coisas. E organizar as gavetas também. Então, vou tentar fazer isso hoje. Espero que vocês gostem. Tá um tempozinho bem frio, acho que agora chegou o inverno mesmo. Vocês viram aí, já passei um cafezinho rápido na cafeteira, porque acordei atrasada mesmo, então nem passei café. Foi um cafezinho rápido na cafeteira mesmo. Então, é isso. Espero que vocês gostem e vim me acompanhar por mais um vídeo, mais um vlog aí de dona de casa, tá bom? Feito com muito amor, gente, com muito carinho. Gravo tudo com muito amor, com muito carinho pra vocês. Teve vídeo aula, tá? No canal, um tapete lindo que eu fiz lá pro quarto dos meninos. Vou gravar também vídeo limpando o quarto deles e mostro ele lá pra vocês, tá bom? Então, é isso. Vamos lá para o vídeo? Então, meninas, eu vou começar a organizar aqui a cozinha e vou limpar o meu micro-ondas e vou usar a bonequinha que eu falei pra vocês, ó. Limpador de micro-ondas, tá? Ela mostra aqui como colocar, como utilizar. Tá precisando bastante. Então, tem, ó, coloca água, depois enche de vinagre, né? Tem a marcazinha da bonequinha. Então, eu vou lá testar, ver se vai dar certo. Ó, gente, ela tem uma marcazinha aqui, ó. Não sei se vai focar aí pra vocês, ó. Mas aqui é vinagre e depois completa aqui até com água, tá? Então, eu vou colocar o vinagre aqui. Ó, coloquei vinagre até aqui e vou colocar água agora, tá? Aí, tem que... Tem um jeitinho de encaixar ela aqui. Ela é bem dificilzinha de encaixar, mas agora eu vou colocar lá. Então, tem o tempo, né? O tempo pra deixar lá. Após, ligue o micro-ondas de 5 a 8 minutos em potência alta. Aí, depois que acabar os 5 minutos, você espera esfriar. Abre, né? Espera esfriar e tira a bonequinha. Aí, fica mais fácil de limpar, tá? Não sei se eu mostrei direitinho aqui pra vocês, mas aqui tem todas as instruções, ó. Vamos lá. Ó, meninas. Ferveu bastante. Saiu todo, né? Saiu o vapor do vinagre. E aí, fica bem molinha a gordura. Então, vou esperar só esfriar um pouco, deixar aberta. E vou passar a buchinha, depois venho com um paninho limpando tudo. E aí, vou limpar aqui normalmente com o meu multiuso, que eu limpo sempre por aqui, tá? Mas aí, ó, já tô aqui também, que eu vou querer arrumar aqui o meu armário de potinho, de plástico, né? Vou tirar essas taças daqui, quero colocar em um lugar melhor. E vou mostrar pra vocês. Ou seja, eu vou organizar, tirar o que tem tampo, o que tá quebrado, tirar tudo. E aí, ó, já vou organizar aqui. Eu quero ver se as taças dá pra colocar aqui em cima, ó. Nessa parte. Onde tá essas outras. Ó, meninas, consegui dar uma arrumada aqui, tirar as taças e a jarra de vidro que tava aqui. Então, esse armário ficou só com um potinho de plástico, ó. Tampa, potinho, peneira, funil. Ficou tudo aqui nessas, nesse armário. Aí, já tô aqui, ó, organizando as gavetas. Olha a bagunça, muita coisa pra jogar fora. Tô aqui organizando as gavetas. Ainda não limpei o microondas, tá? E aí, coloquei aqui, ó. Deu certo pra eu colocar aqui as taças. Então, ficou aqui dentro a minha jarra com minhas taças. Agora sim, menina, já organizei as gavetas, o armário que eu queria organizar. Agora, eu vou limpar aqui o microondas. Eu vou usar detergente com a esponjinha mesmo pra limpar, né? Eu vou lavar o prato. E vou tirar já. Esse é bonitinho aqui. Ó, vou tirar o prato. 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 E se eu fornece você, eu vou deixar você Oh, baby, eu só quero, quero Meu coração só pode levar so muito Antes de você, eu quero amar você Eu não quero amar você, eu não vou deixar você Porque se eu fornece você, eu vou deixar você Oh, I can't explain just what you've done to me It feels like the rain is pouring all over me You make me feel free I wanna believe in you, believe in you Oh, I just gotta know Will you be in forever? And if I let you go Oh, baby, I just gotta know Gotta, oh, I just gotta know Will you be in forever? And if I let you go Oh, baby, I just gotta know Prontinhos, ó, o micro-ondas tá limpinho Graças a Deus Lembrando a vocês Você pode fazer essa limpeza com o vinagre Não precisa ter a bonequinha, tá, gente? Essa bonequinha solta Ela evapora mais fácil Ela espirra, né? Tem uns buraquinhos aqui, ó Mostra pra vocês Esses buraquinhos aqui Sai o vapor da água, né? Com o vinagre Mas você pode fazer Tá fazendo essa limpeza Põe uma bacinha Água E vinagre E põe lá uns 3 minutinhos No micro-ondas O vapor Que vai sair dessa água Junto com o vinagre Desengordura, né? Deixa bem molinho A gordura que tiver no micro-ondas E limpa mais fácil Tá bom? Dá pra você fazer também Não precisa ter a bonequinha Tá? Então agora O micro-ondas tá limpo Eu só vou passar Limpar por fora Mesmo no meu armário todo E vou mostrar pra vocês As gavetas que eu arrumei E vou lavar o chão Tá? Tchau 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 Tchau